Estou indo embora Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração e me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Por favor não implora, porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou o meu coração e me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora Agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Agora, por favor não implora Porque homem não chora Porque homem não chora Porque homem não chora